Às vezes uma voz interior insiste no futuro, aí é quando se cai na gargalhada. Vejam como os homens culpam os deuses, de nós dizem eles vem mal, mas através de sua própria perversidade e mais do que merecem, encontram a tristeza. Assim falou Zeus, pai dos homens e dos deuses, pela boca de Homero. O Chucky. Às vezes uma voz interior insiste no futuro, Aí é quando se cai na gargalhada, porque é o seu futuro. O futuro é uma câmara de cais. O futuro é uma câmara de cais. O futuro é uma câmara de cais. O Zé o ódio, porque é o seu futuro. O Zé o ódio. O Zé o ódio. O Zé o ódio. O Zé o ódio. Aí ficaremos e o nosso triunfo é saber, é saber que ninguém entenderá. Nossa vitória não será impedirá. Teremos vencido. Teremos vencido. Teremos vencido. Teremos vencido. Teremos vencido. E teremos uma destruição Estamos juntos no inferno E a sociedade alimenta Alimenta E negue de nada que o faz E teremos vencer Que o faz E teremos vencido E teremos vencido E teremos vencido E teremos vencido Final, que final Final mais adequado para essa farsa Farsa, farsa solênico planejado Planejado por nós, por nós amigo Amigo ódio Que final, que final Que final mais adequado Adequado para essa farsa Que planejado por nós Amigo ódio